No vídeo de hoje eu vou te contar as 10 coisas que você provavelmente não sabe e precisa saber sobre o rover Perseverance, o rover criado pela NASA em parceria com outros países para a missão Mars 2020, que pousou na superfície marciana no dia 18 de fevereiro, mais conhecido como essa quinta-feira. Olá minha querida amiga, meu querido amigo, esse é o canal The Rocket Place e sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou te contar 10 coisas que você provavelmente não sabe sobre o rover Perseverance, o mais novo rover desenvolvido pela NASA. Ele tem muitas funções importantes e bem curiosas, então fica comigo que o vídeo tá muito legal. Bom, a primeira coisa é que a NASA decidiu embarcar dois grandes detetives, Sherlock e Watson. O trocadilho foi mesmo intencional e segundo eles mesmos, Marte está muito longe da Baker Street, mas os detetives mais conhecidos da ficção serão representados no planeta vermelho. O Sherlock, um instrumento na ponta do braço robótico do rover, irá caçar pistas do tamanho de grãos de areia nas rochas marcianas enquanto trabalha em conjunto com a Watson. Uma câmera que tira fotos muito detalhadas de texturas de rochas. Juntos, eles vão estudar as superfícies das rochas, mapeando a presença de certos minerais e moléculas orgânicas, que são blocos de construção baseados em carbono da vida na Terra. Basicamente, vão procurar indícios de uma vida microbiana extraterrestre no nosso querido amigo vermelho. A segunda coisa que eu quero trazer aqui pra você é que uma das missões do Perseverance em Marte vai ser coletar as primeiras amostras de outro planeta que vão retornar pra Terra em alguma missão que virá pela frente. Quem sabe se nós mesmos humanos não chegamos lá e pegamos de volta pra trazer pra Terra, isso seria incrível. No programa Apollo, especificamente nas missões Apollo 15, 16 e 17, os astronautas David Scott, James Arvin, John Young, Charles Duck, Harrison Schmitt e Eugene Cernan, todos os pares respectivos às missões, chegaram a trazer amostras do solo lunar para a Terra. No lugar dos astronautas, o Perseverance conta com um mecanismo mais complexo, capaz e mais limpo já enviado ao espaço, o Sample Catching System, que é constituído de mais de 3 mil partes. Sim, eu falei 3 mil! Agora, o item 3 da nossa lista não é sobre o rover, mas tem tudo a ver com ele. A gente vai falar do lugar do pouso dele, a cratera GZERO, ou GZERO Crater. Esse local foi escolhido pela NASA, entre outros 60 locais, porque essa cratera tem algo em especial. Ela, há milhões e milhões de anos, era um lago, onde possuía uma foz, e nessa foz tinha um delta, como se fosse o delta do rio Nilo que temos aqui na Terra. Por ser um delta, chegavam quantidades absurdas de água em condições para habitar vida. Lá é o lugar perfeito para buscar uma vida microbiana marciana, tanto ainda viva, quanto pelo menos resquícios de sua passagem pelo planeta. Desde quando o rover saiu da Terra, no dia 20 de julho de 2020, a NASA já tinha estimado um tempo de vida do rover, de aproximadamente 2 anos terrestres, 687 dias, ou 1 ano marciano. Mas, como eles sabem que essas estimativas são muito pessimistas, porque o Curiosity era para ter parado de funcionar em 2014, e funciona até os dias de hoje, então, para adiantar o trabalho, em vez de parar de vez com a missão quando o rover chegasse a 2 anos, eles determinaram uma missão extra para o rover, que é basicamente sair e cruzar a cratera G0. Essa seria a primeira vez que um rover sai de dentro de uma cratera. Como quinto lugar, nós temos o MOXIE, um aparelho capaz de transformar o gás carbônico da atmosfera marciana em oxigênio. Meus queridos amigos, nós vamos começar a produzir oxigênio em Marte, mas a gente não pode ficar muito feliz, porque isso é só uma prova de tecnologia. Ninguém nunca tentou fazer isso antes. Então, a NASA está enviando um pequeno exemplar. Se for comprovada sua funcionalidade com êxito, nós teremos vários MOXIEs gigantes a bordo das primeiras naves que forem colonizar Marte, para fornecer oxigênio às primeiras bases em solo. Meus queridos, em sexto lugar, eu venho aqui falar para vocês que o Perseverance não tem painéis solares. Sim, não tem. Então, você deve ter ficado pensando como ele vai ter energia para operar em Marte. Pensa comigo, Marte fica mais distante do Sol do que a Terra, certo? Se nós juntarmos isso com o fato de existirem grandes tempestades de areia que cobrem a luz solar por meses, como nós teríamos energia solar para abastecer o rover? Foi assim que a NASA desenvolveu para o rover Curiosity um gerador de radioisótopos, basicamente uma pilha que gera energia nuclear, chamada de RTG. E agora, para o Perseverance, nós temos o MRTG, uma versão mais avançada desse último gerador. Em sétimo lugar, vem o Skycrane, um mecanismo desenvolvido pela equipe da NASA da EDL, Entry, Descent and Landing, que serve para o rover pousar. Ele foi desenvolvido primeiramente para o Curiosity, e agora vai ser utilizado no Perseverance. Ele funciona de uma forma que, quando o rover é liberado do seu escudo de calor, ele sai em um paraquedas junto ao Skycrane, que freia ele até uma certa velocidade, e quando atinge a mínima, ele solta o paraquedas, e o Skycrane entra em ação. Ele ativa retrofoguetes que são acionados até o rover tocar o solo em uma baixa velocidade. Quando ele pousa seguramente, o Skycrane se solta do rover, e voa para outra direção muito mais distante do rover, para não atrapalhar sua missão. Só que ele não vai funcionar exatamente igual ao Curiosity. A NASA pensou em adicionar alguma coisa nele, e isso é genial. No oitavo lugar, a gente vai ter o LVS, Lander Vision System, e dentro dele, o TRN, Terrain Relative Navigation. Juntos, eles vão servir para ajustar o local de pouso na hora que o rover estiver chegando, para desviar de alguma rocha pontiaguda, terreno acidentado ou algo do tipo. É a primeira vez que a NASA desenvolve um sistema de pouso tão completo assim. E se você está pensando que eles só fizeram isso para o rover pousar, você pensou errado. Meus queridos amigos, o objetivo deles com isso é preparar o sistema de pouso perfeito e adequado para qualquer região marciana. Para quando nós, humanos, formos para lá, não sofremos nenhum imprevisto. A missão Mars 2020 como um todo, tem um foco especial para a ida dos seres humanos para a Marte. Então, era de se esperar que eles fizessem algo desse tipo. Em nono lugar, nós temos a escolha do nome, que foi feita de acordo com o concurso realizado pela NASA para jovens que cursassem as escolas do país. O ganhador desse concurso foi Alexander Mathur, uma criança que cursava o sétimo ano na escola Lake Braddock Secondary School, na Virgínia. No concurso, o aluno tinha que informar o nome e escrever uma pequena redação explicando o porquê desse nome. Como já ficou claro, ele escolheu o nome Perseverance e basicamente disse Curiosity, Insight, Spirit e Opportunity. Se a gente parar para pensar, todos esses nomes dos rovers marcianos anteriores são qualidades que nós, como seres humanos, possuímos. Somos sempre curiosos, procuramos por oportunidades. Nós temos o espírito e os insights para explorar a lua, Marte e além. Mas, se os rovers devem ter as nossas qualidades, nós esquecemos da mais importante, perseverança. Nós, como seres humanos, evoluímos como criaturas que podem aprender a se adaptar a qualquer situação, não importa quão severa ela seja. Somos uma espécie de exploradores. Contudo, nós devemos perseverar. Nós, não como uma nação, mas como seres humanos, não vamos desistir. Nossa, só de falar essas palavras aqui para vocês, eu já me arrepiei. Então, me explica como a NASA não escolheria esse nome tão perfeito para a situação? Agora, na décima posição, mas com certeza não menos importante, nós temos o Ingenuity, que, por via de curiosidade, foi escolhido por uma aluna no concurso para o nome do rover. Na minha visão, a NASA deve ter julgado que o nome Ingenuity se encaixaria melhor nesse aparelho. Basicamente, o Ingenuity é uma prova de conceito de um helicóptero, de pequeno porte. Sua função é descobrir se é possível um helicóptero voar na atmosfera rarefeita marciana. Infelizmente, ele não carrega nenhum experimento científico, mas ele é importante para definir as missões futuras em Marte. Segundo uma conferência recente na NASA, um dos engenheiros disse que, se o Ingenuity funcionar mesmo, será importante para auxiliar os humanos numa futura exploração em solo marciano. A missão dele é fazer um voo bem sucedido. Se der tudo certo, a NASA programou mais quatro voos no período de um mês. Ou seja, não veremos o Ingenuity voando muito sobre a superfície marciana tão cedo. Se você está assistindo até agora, eu tenho um bônus para você. Eu disse que o Ingenuity só voaria no máximo quatro vezes, mas eu não disse o porquê. Por enquanto, os cientistas esperam que ele só aguente quatro voos mesmo. Mas e se ele sobreviver? A gente pode até esperar mais voos, mas não é nada garantido. Se tudo der certo e ocorrer bem, nós veremos no futuro um helicóptero muito maior sobrevoando Marte e fazendo suas pesquisas científicas, podendo até substituir os atuais rovers. Mas, por que um helicóptero? Ele é importante para estudar lugares que os rovers não conseguem, como locais acidentados, autos e até algumas donas marcianas, que os rovers não podem estudar porque eles atolam na areia e deixam de funcionar. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você chegou até o final desse vídeo, quer dizer que você gostou. Então se inscreve aqui, não custa nada. E você me ajuda a te ajudar postando vídeos de qualidade e informativos para você. Nesse canal, eu falo sobre astronomia, principalmente voltada a tecnologias astronauticas. Falo sobre a história dessas tecnologias também. Então não perde o seu tempo e se inscreve nesse canal completinho para você. Ativa o sininho também para não perder meus vídeos novos. Se quiser, me segue no Instagram também, onde eu coloco enquetes e aviso sempre quando tem vídeo novo no canal. É isso, meus queridos. Por hoje é só e até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti